Fala galera, aqui é a Taz e vem trazendo notícias e informações cruciais pra você que quer jogar aí Mercenário Eu tive o privilégio de jogar o acesso antecipado do Mercenários aqui num servidor que a Blizzard deu pra alguns criadores de conteúdo Eles deram duas contas diferentes pra mim, onde eu pude explorar muita coisa Uma conta com o jogo zerado, com o tutorial, ele não parece conter tudo que vai ter quando o jogo sair de fato Mas deu pra ter uma boa ideia da base de progressão, de como funcionam as coisas e o jogo no geral E eu tive acesso também a outra conta, que eles me deram o jogo completo, com todos os Mercenários, full equipe Com tudo o melhor possível, tudo ao máximo Então eu consegui ter ideia muito boa sobre o que é bom no jogo, o que se deve se atentar E eu tô trazendo aqui as melhores dicas possíveis que eu posso dar pra vocês agora nesse início de jogo Pra vocês saírem brilhando muito no jogo, beleza? Então já deixa seu like, deixa seu subscribe se esse tipo de vídeo é útil pra vocês E bora começar isso aí, eu vou falar de informações aqui que algumas pessoas têm que se atentar anteriormente Que as pessoas vão querer saber Tenho certeza que uma das perguntas que as pessoas têm na cabeça é Quanto vai custar para dar upgrade em toda a vila, né? Talvez ainda não saiba, né? Mas você vai ter que gastar ouro pra evoluir sua vila E vale a pena evoluir ela porque tem coisas muito boas pra você evoluir No lançamento do jogo, eu especulo, porque eu não tenho essa informação aqui pelo que eles me passaram Que vai ser cerca de 1500 de ouro você vai ter que gastar para dar upgrade em toda a vila no lançamento Depois dos futuros packs que a gente vai ter, que vai adicionar mais coisas e mercenários Isso vai encarecer com certeza, ok? Eu não sei os valores A primeira dica que eu vou dar pra vocês aqui, ó Quando vocês vêm aqui na sua coleção e você começar a jogar o jogo Vai ter alguns mercenários assim, né? Quando eles estão assim, quer dizer que eu não tenho esse mercenário Mas eu posso craftar ele se eu quiser E com as moedas de mercenários que eu ganhei durante o jogo Eu não recomendo você craftar nenhum mercenário A não ser que você esteja muito no late, late game do jogo E você tem, sei lá, cerca de 1500 moedas daquele mercenário Aí você pode craftar ele Por que eu recomendo isso? Porque no mercenários, você ter o mercenário em si É só o primeiro praço da grande aventura Porque os mercenários, apesar de ter uns que são melhores e outros piores As moedas são muito importantes pra você evoluir as habilidades do seu mercenário Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês terem uma ideia Eu tenho a Cariel aqui, certo? A Cariel, eu joguei bastante com ela aqui Bastante igual uns 3 dias que eu joguei com ela E essas são minhas habilidades, hein? Então se liga nessa habilidade Tem uma habilidade de velocidade 1, então vai acontecer muito rápido Ela cura 10 de vida desse mercenário e dá pra provocar por 2 turnos Só lembre desses números aqui, ok? Isso aqui, a habilidade tá no nível 3 Por isso ela já cura 10 de vida aqui Uma vida razoável, certo? Agora, imagina que você acabou de craftar um mercenário lendário Você gastou todas as suas moedas Pra você craftar um mercenário lendário Você tem que gastar 500 moedas Que é muita coisa E aí quando você craftar um mercenário lendário Tem um rex aqui que eu peguei num pacote no lendário Olha a habilidade dele de nível 1, pra vocês terem uma ideia Causa 2 de dano se você controlar uma fera Em vez disso, causa 4 de dano Isso aqui, o dano é risório dele É muito baixo Você precisa aumentar essa habilidade o quanto antes Pra deixar esse mercenário útil A Cariel é um mercenário que eu ganhei de graça E eu tenho jogado com ela E ela é muito boa E olha só, ela cura 10 de vida Com uma habilidade que nem tem cooldown E tem velocidade 1 Então o lendáriozão, o rexar que eu craftei Teoricamente, se eu tivesse craftado Ele dá 2 ou 4 de dano Tipo, ele nem... A Cariel dá um pau nesse meu rexar, né? Ele tá no nível 1 aqui também Mas você aumentar o nível Só aumenta os status do seu personagem Não aumenta as habilidades As habilidades você precisa dar upgrade com moedas, ok? Então, se você crafta um mercenário E não tem muitas moedas pra gastar E deixar ele boladão Normalmente, os mercenários que você já vai ter Vão ser melhores do que ele Porque eles vão ter habilidades de level maior Então essas habilidades vão dar um pau No seu mercenário lendário que você acabou de craftar Por isso, eu realmente não recomendo você craftar mercenários novamente A não ser que você tenha de 1.000 a 1.500 de ouro E outro detalhe importante que eu trago aqui pra vocês Pra você dar upgrade em tudo aqui Pra você ter uma ideia Em todas as habilidades e equipamentos Que os equipamentos também você tem que gastar moeda Vai cerca de 2.000 moedas Por volta disso aí Na minha opinião Você não deve dar upgrade em tudo do mercenário Normalmente você vai focar em um equipamento Tem mercenário que você só usa uma habilidade Ou duas Tem mercenário que as três são boas Como a Cariel Mas você não precisa evoluir tudo do mercenário, ok? Então normalmente você vai estar gastando aí Por volta de 1.000 a 1.500 moedas no mercenário, ok? Falando em moedas, né? Pra quem não sabe ainda Tem normalmente as formas mais óbvias de você pegar moedas no jogo Fazendo aqui na fogueira As quests diárias que você ganha Você sempre vai ter pelo menos Três quests diárias de mercenários Aqui eu já fiz uma aqui De mercenários diferentes Normalmente você vai ter três quests diárias De mercenários pra fazer Eu já fiz uma aqui Mas a da história A da história é você vai fazendo fase, fase, fase E você vai ganhando coisinha aqui das histórias Você não pode trocar essas quests diárias Você pode só abandonar Não sei o que você faria isso Você não pode trocar, ok? Não perca esse botão, é estúpido Você ganha moeda no PVP também Você ganhando no PVP E você ganha moeda principalmente no modo PVE No modo aventura aqui Que você vem no ponto de partida E aí, importante apontar aqui Normalmente as moedas que você vai ganhar E você pode formar essas fases o quanto que você quiser Você pode olhar aqui ó Você vai na fase e clica aqui Você vai ver que moedas normalmente essa fase vai dar pra você Não é garantido que ele vai te dar essas três aqui Mas ele vai te dar uma dessas três Pelo menos mais moedas Dos mercenários que você usar naquela aventura Então normalmente vai ser moedas aleatórias do seu time E moedas aleatórias dessas aqui que você tá vendo Então você pode formar moedas específicas Moedas dos personagens do seu time Mais essas moedas aqui Se você quiser formar moedas de um mercenário lendário Não tem problema Você pode formar moedas de mercenário lendário É só você desbloquear a fase Aqui eu tenho a moeda do Hexa e do Voldem Que são dois mercenários lendários E a Cariel que é excepcional Então aqui já é um ótimo ponto pra farmar Se você quiser brincar Agora eu vou falar brevemente aqui Sobre um time que você vai estar utilizando no jogo Por muitas vezes Porque é o seu time inicial Quando você começa o jogo Ele vai te dar oito mercenários de graças E os mercenários que você ganha de graças São muito bons Principalmente Cariel, Samuro e Shirela Lembre-se disso Esses três aqui não são brincadeiras Eles se deram de graça Mas eles são um dos melhores mercenários do jogo Eu diria que tá pelo menos entre os top 10 ali Cariel Eu botaria no meu top 5 aí De muito bom A Cariel no começo do jogo Ela é bem medíocre Mas assim que você consegue levar isso aqui pro level 3 E consegue a primeira passiva dela Que você ganha jogando o jogo Ela se torna muito boa Porque ela se torna um dos tanques mais eficazes do jogo E muito poderosa Normalmente o seu time free to play Vai ser esses três entrando de primeira aqui E esses três são completamente fantásticos O time de trás não é tão bom assim Mas ok Você pode trocar o Milhouse pelo Cornelio também Que o Cornelio te ajuda a tankar bem Ele é razoável assim Mas eu normalmente gosto mais do Milhouse Como última peça você colocar na mesa E ele finalizar o oponente Porque o Milhouse tem esses mísseis arcanos maiores Que tem cooldown 2 E o cooldown ele vai sendo contado Por mais que o Milhouse esteja no banco reserva Ok Então se perder o mercenário Você coloca o Milhouse Ele normalmente vai estar sem cooldown E você usa esses mísseis arcanos maiores Que dá bastante dano no geral Ele é bem forte Ainda mais quando você concluir a segunda tarefa sua Você ganha isso aqui Que é bem bom também né Mísseis arcanos maiores Acertam o inimigo com menor vida Isso aqui é aleatório normalmente né Então isso aqui vai finalizar Uma peça ali do oponente Ou um lacaio do PVE Ok E eu vou mostrar aqui um pouco pra vocês Esse grupo em ação Porque ele é tão forte assim E sem noção Ok Novamente esse grupo é extremamente forte O que eu posso dizer Ele é muito bom simplesmente Ele dá muito dano E cura muito bem Então eu estou enfrentando aqui Três lacaios aleatórios aqui Eu vou colocar a Cariel A Shirella E o Samuro Que é o time estrela aí dos novatos Aqui você pode ver O que o oponente vai fazer E a passiva deles tem que ser Atentar também Que vai acontecer Então praticamente esses oponentes aqui Tudo eles atacam É isso que eles fazem Então o que é o combo desse time A Shirella Tem essa habilidade que dá X de dano Que isso varia de acordo com o nível E reduz o ataque do oponente E tem velocidade de 3 Que é extremamente rápido Então eu posso simplesmente Diminuir o ataque desse oponente E depois eu tenho essa habilidade aqui Do golpe duplo do Samuro Que ataca o inimigo Se ele já foi ferido nesse turno Eu recebo mais 3 de ataque E ataco novamente Então a Shirella Vai bater antes Porque ela tem velocidade de 3 E o Samuro Vai bater logo em seguida Com velocidade de 4 Que também é muito rápido E vai bater duas vezes Ele vai bater muito Numa criatura Que normalmente Você vai tomar Esse dano de ataque de volta Só que uma Shirella Ela vai diminuir o dano Ele simplesmente vai bater muito E tomar muito pouco dano E por fim A gente tem a Cariel Que é um tanque excepcional Por que ela é um tanque excepcional? Porque essa habilidade é insana Ela é um provocar Sem cooldown De velocidade 1 Então logo no começo do jogo Antes de qualquer coisa acontecer Você já coloca provocar nela E quanto maior o nível dessa habilidade O provocar dura mais turnos ainda E ela tem uma passiva Que eu estou usando aqui Que quando ela tem provocar Ela ganha mais ataque ainda Então vamos ver o que vai acontecer aqui Eu vou ganhar provocar Vou aumentar meu ataque Logo em seguida A Shirella vai diminuir o ataque desse O Samuro está dando dano dobrados aqui Matei um bicho No primeiro turno Antes dele atacar sequer E agora estou atacando Esse aqui passou pelo provocar Porque é uma passiva Ele ataca aleatoriamente No final do turno dele Então essas passivas aqui Eu tenho que tomar cuidado Mas vocês viram que No primeiro turno Eu já matei um Lakaio do oponente Sem ele sequer atacar E foi o primeiro turno E com habilidade Sem nenhum cooldown Então praticamente Esse grupo O que ele faz é isso A Shirella Vai lá e faz isso O Samuro vai lá e faz isso E normalmente vai matar um Lakaio E aí só a Cariel Que você é mais flexível com ela Você não só faz isso A Cariel tem essa habilidade aqui Que você escolhe um personagem Dá mais 3 de ataque E cura mais Essa tem cooldown E normalmente você quer usar isso nela Porque ela vai ser o tanque Então você vai ganhando ataque Os oponentes vão batendo nela E ela vai se curando Mas com ela você também pode usar O ataque dela Que também é muito bom Nos momentos certos Você tem que fazer certo isso aqui Porque você dá um ataque E se dá um golpe fatal Que é matar o Lakaio do oponente Você vai curar um monte de vida Desse mercenário Esse aqui tá level 2 Lembrando que vai até o nível 5 E já tá curando 20 No nível 5 se eu não me engano Isso cura 40 É muita vida, ok? Então no momento certo Se você faz a coisa certa Ele vai lá e cura pra caramba Então a Cariel é muito forte E é praticamente isso que o grupo faz Você vai lá Bate com o Samuro Mata o oponente Mal toma dano Cariel se cura pra caralho Tanca pro seu time E vai matando geral Olha lá O bicho se matou Porque ele atacou duas vezes a Cariel E tá aí Matei Sem muita dificuldade A primeira fase aqui E essa é uma fase Que tá do meu nível Meus mercenários Não tão fortes assim Em questões de níveis dele E consegui ganhar muito bem aqui Agora ganhei um tesourozinho aqui Mas blá 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 Não quero entrar em detalhes Aqui no PV pra vocês Uma coisa que eu quero Uma outra dica Que eu tenho pra vocês Extremamente importante Em questões de farm Para vocês, galera Em todas as aventuras Sempre vai ter Pelo menos Um mistério Tá vendo aqui? Um mistério? Esse mistério Sempre vai em direção A ele, ok? Nem sempre esse mistério Vai ser bom Deixa eu mostrar Um screenshot aqui Mas às vezes Eu diria que Um terço das vezes Pelo menos É bem frequente Você vai encontrar Esse estranho e misterioso Esse estranho e misterioso Ele vai te dar Uma quest De algum personagem Do seu grupo E essas quests aí Elas te ajudam A ganhar mais moeda Daquele mercenário Que você tá usando Ou então Até equipamentos Eu acho que A tarefa 2 Você ganha equipamentos E a tarefa 8 Que é a última Você ganha outro equipamento Daquele mercenário Então você quer Normalmente o mercenário Você tá usando Você gosta dele Você quer moedas Desse mercenário Então essas tarefas São muito importantes Pra você deixar O seu grupo Mais forte possível Então é muito bom Isso aqui Pra você farmar Moedas mais rápido Porque isso aqui Vai te dar Indiretamente Muito mais moeda Porque você vai ganhar Essas quests E essas quests Se eu não me engano Também eu não sei Qual tarefa Especificamente Mas eu acho Que essas tarefas Também dão Pacotes de mercenário Vale lembrar Que é importante Que como isso aqui Te dá uma quest Você não pode Pegar esse cara Se você tiver Com a sua fogueira cheia Nesse caso aqui Nesse exemplo Que eu tô dando aqui Eu tô com a fogueira cheia Quando ela tá vazia Normalmente Tem esse daqui No visitante amanhã Quando tá assim Você pode ir lá Falar com o visitante E você pode Durante o jogo Faz de conta Que eu finalizei uma quest Eu tô no meio da aventura Eu posso voltar A minha progressão Vai ser salva Eu posso vir aqui na fogueira E completar a quest Logo em seguida Ok? Daí você completa a quest Volta pra cá Pra você Ir em direção Ao desafiante misterioso E uma última dica Que eu quero dar aqui Nas questões Da gameplay do jogo Que isso vai servir Pro PVP Também Você não é obrigado A usar as suas habilidades É estranho você não querer Mas de vez em quando É útil Ok? Porque tem momentos Que principalmente Com um lacaios Sem voca E lacaios Que provocaram No geral Que você Às vezes Só tem Uma habilidade de ataque E você não quer atacar Simplesmente Porque quando você ataca Você toma dano Do inimigo de volta Eu posso atacar Eu posso atacar Cariel aqui Mas beleza Vou tomar 7 dano de volta E assim você não quer Então você simplesmente Pode apertar Pronto E você vai passar Seu turno Aqui eu estou zoando Aqui né Não usei nenhuma habilidade Mas isso é uma informação Importante Acredite em mim Que você vai precisar De sair Ok? Ok? Mas agora tem uma informação Importante pra vocês Galera Vocês tem que tomar Uma decisão Muito importante Quando vocês começarem Mercenários Que vai impactar Bastante aí No que você vai De fato Como você vai jogar O jogo Eu ofereço pra vocês A pílula vermelha Ou a pílula azul Você quer a vermelha Da realidade dura? A realidade De um ser Hardcore? Você quer ser um Hardcore no jogo? Ou ofereço a você A pílula do casual A pílula Que vai te dar O doce sabor Da vida boa O prazer De jogar o jogo E se divertir Na medida do possível Porque essa vai ser Uma decisão importante De fato Como você quer Jogar mercenários Ok? Vamos falar Da pílula vermelha Do hardcore Certo? Com a pílula vermelha Do hardcore Se você quer ser Hardcore no jogo Você normalmente Vai querer estar jogando Sempre com os mesmos Mercenários Até que você Deixe eles O mais forte possível E como você Logo no início Já ganha esse grupo Que é bem bom Você normalmente Vai estar jogando Com esse grupo Aqui mesmo Por muito tempo Porque quanto mais Você joga com esse grupo Mais moedas Você ganha Para esse grupo Como eu expliquei Para vocês anteriormente Então E quanto mais moedas Você ganha Para esse grupo Mais forte Este grupo Vai ficando E com o grupo Ficando mais forte Você vai poder Progredir na história Mais rapidamente E ir adiante ao jogo Mais rapidamente E quanto mais longe Você vai no jogo Mais moeda Você ganha Então para vocês Terem uma ideia Aqui Por exemplo Na fase 2 No normal Você está ganhando Por volta Na média De 70 moedas Ao concluir Uma missão E você pode concluir Quantas vezes você quiser Fica a seu critério Só ficar fazendo a missão Na média De um 70 Quando você está falando Da zona 3 No heróico Se você conclui ela Você já ganha Assim na média Umas 110 moedas Então na média Umas 40 moedas a mais Só que mano Você fazer um heróico Você já tem que ter Os mercenários Muito bolados Você tem que estar Os mercenários Quase full equipe Praticamente fazer eles Ok? E para você chegar Num full equipe O mais rápido possível Normalmente você vai ter que fazer Isso que eu acabei de falar Você ficar jogando Com os mercenários Sempre E assim você vai conseguir Chegar No conteúdo final Do jogo mais rápido E ganhar mais moeda Mais rapidamente E não só isso Você tendo mercenários Mais rápidos Teoricamente Você vai sair melhor No pvp também Porque você vai ter Mercenários fortes Eu digo teoricamente Porque teoricamente A Blizzard disse Que você sempre vai ser Emparelhado Não disse sempre Mas normalmente Você vai ser emparelhado Com jogadores Do seu nível De mercenários E aí a gente Eu não consegui testar Isso exatamente Para saber O quão emparelhado Vai ser isso De fato Porque É difícil acreditar Que você Não importa o rank Que você esteja Você sempre vai Por exemplo Você tem mercenários Nível 10 Você vai ser Você vai enfrentar Mercenários nível 10 No maior rank Do jogo É difícil É difícil acreditar Que isso vai funcionar De fato Então Tenho minhas dúvidas Sobre isso Então eu acredito Que se você tem Um time mais forte Você vai tomar Uma vantagem Aí no pvp Então você Forçar essa composição Hardcore De usar os mesmos mercenários Até deixar eles Full equipe Boladão Você vai ter Uma certa vantagem No pvp Porque o cara Pode ter um lendário Boladão lá Mas você tem A sua cariel No nível máximo E você vai dar um pau No lendário Boladão dele Que não está no nível máximo E as recompensas No pvp São muito boas Diariamente Você pode voltar Aqui no pvp E você vai ter Esse baú de vitórias Aqui que Você ganha uma vez Você ganha a recompensa Você ganha duas vezes Depois você ganha a recompensa Depois três vezes Você ganha outra recompensa Eu acho que quatro Depois cinco E aí fica em cinco Cada cinco vitórias Você ganha no pvp Você vai ganhando Mais moeda E tem também A questão da classificação Que quanto mais longe Você ir Você ganha Um baú Que vai ter Essa recompensa aqui E essa recompensa Você ganha Na hora Quando você chega Nesse rank Você já Pega a recompensa Para você Então normalmente Você quer Toda temporada Subir bastante Subir sempre Então O modo hardcore Teoricamente Vai ser a melhor forma De você Conseguir Deixar todo mundo O mais poderoso Possível Da sua equipe O mais rápido Possível Vale lembrar também Que um outro ponto Que eu não comentei Sobre Quanto demora Para você Upar os seus personagens Não demora muito Na minha gameplay Aqui Cerca de 10 horas De gameplay Eu deixei Meus primeiros personagens Do nível 30 Aí você fala Pô, 10 horas Não é tão pouco assim Tudo bem Pode não ser Mas quando você tiver Por exemplo A Karel Samura E a Xerela Super bolada Em equipamentos Você pode Em fases Mais difíceis Aqui eu vou colocar Aqui no normal Por exemplo Essa aqui Eu já concluí Eu posso Nessa fase aqui Aí eu Mudo esse meu grupo E Eu posso Simplesmente pegar Personagens Level menor Como um Cornelio Colocar aqui Que mesmo se você Não utilizar ele Ele vai ganhar Level Ele vai ganhar Experiência Toda batalha Ok Então Nas fases Mais difíceis Você ganha Mais experiência Então Você vai conseguir Chegar no nível 30 Muito mais rápido Com esses personagens Quanto mais longe Você conseguir Com a sua base De grupo Sem depender De um quinto Ou até mesmo Quarto elemento Aqui né Você pode arriscar Deixar só 4 mercenários Muito fortes E deixar 2 Meio lixo Aqui pra você Upar Aí você vai conhecer Seu grupo melhor Do que eu Certo Então Essa É a pílula vermelha Do Hardcore Só que Você fazer Essa pílula vermelha Do Hardcore Vai te enjoar Do jogo Bem rápido Ok Eu adoro Gacha E eu conheço Muito bem Essa coisa De ter experiência Do PVE Que você tem que Mano Você vai ter que Farmar nesse jogo Ok Rosângela Você vai ter que Em fases específicas Pra ficar pegando Moeda 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 Pra deixar seu mercenário Boladão Então você vai repetir Isso aqui Muitas vezes E como eu mostrei Agora pra vocês Da gameplay Aqui desse time Normalmente Esse time É bem linear Ele é bem rápido E você nem pensa Tanto assim Porque se vai jogando Ainda mais em fases Que você já tá farmando E tá com facilidade Normalmente Normalmente você vai fazer É isso aqui Vou mostrar pra vocês Você pode se atentar Um pouco mais Principalmente no tipo Chefão Mas se você tá farmando Normalmente você vai fazer Isso aqui Plá 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 Passei E isso aqui vai ser Minha experiência Por muito tempo E isso aqui Joguei por 3 dias Já deu uma enjoada Já de jogar Desse jeito Assim Totalmente Focado em Ser o mais rápido Possível E ganhar coisas O mais rápido possível Tá vendo A coisa tá funcionando aqui Eu nem preciso pensar Eu nem tô vendo O que os personagens Estão fazendo direito Opa Aqui eu caguei Vamos bufar aqui Então Jogando desse jeito Você consegue Ó Ganhou um ativo Você consegue mais rápido No jogo Mas a sua diversão Com certeza Não vai ser das melhores E você Possivelmente Vai se enjoar Do jogo Mais rápido E isso é uma preocupação Ainda mais porque Isso aqui é uma composição De mercenários iniciais E eles são muito bons Até o late game do jogo Eles são muito bons Esses três ali São fantásticos Então Isso é bem preocupante Por isso Eu falo Da pílula azul Aqui Porque é uma decisão Importante Para a sua cabeça Para a sua saúde mental Em relação ao jogo A pílula do casual Vai deixar a experiência Desse jogo Muito mais agradável Para vocês E o que eu quero dizer Da pílula do casual Eu quero dizer De você jogar Na boa Esse jogo Jogar Para se divertir Que normalmente É isso que a gente Quer fazer Jogar para se divertir Só que a gente É muito competitivo Então a gente Quer sempre ser O melhor de todos E quer ter tudo Ao máximo E rápido possível Mas Quando você Jogar esse jogo Para se divertir Você Não precisa Ficar pegando O mesmo time Toda hora Você cria Novos grupos Essa minha conta Não tem quase nada Aqui Não dá para dar Muitos exemplos Aqui Mas Você pode buscar Outras experiências Eu tenho aqui Sei lá Vou fazer uma composição Aqui de Como é que é o nome? De Arcano Vou colocar aqui Então o Milhouse A Tirande A Raposa Acho que é a Arcana Também O Goof Aí o Goof é a natureza Mas tudo bem Isso aqui tem sinergia de natureza O Moarg tem sinergia de natureza Eu posso colocar Aí outro Mulock Porque tem sinergia com o Mulock E está aí Esse time Não está fantástico Esse time Não vai Destruir o late game Do jogo Mas Você pode jogar Em níveis menores Com esse time E se divertir E isso é muito importante Porque É sobre isso Sabe? É sobre você Se divertir com o jogo E um lado positivo De jogar Assim também É que você vai conseguir Memorizar melhor As habilidades do Mercenário Porque Talvez o Deck Tracker Faça isso para a gente Porque No PVP Você não sabe O que o oponente Está usando E é muito importante Você saber de cabeça O que o Mercenário Do oponente faz E os cooldowns dele Porque Assim você pode jogar Em volta disso Eu acho que o Deck Tracker Vai fazer isso para a gente Conhecendo o Deck Tracker Mas você jogando com casual Normalmente você vai experimentar Outros heróis E você vai memorizar Melhor isso As outras habilidades dele Então É isso que eu posso dizer Aqui galera Sobre dicas Eu acho que eu já arrastei O suficiente Eu vou criar um outro vídeo Falando de composições De late game Super poderosas Para o PVP Mas essas são as dicas Iniciais Para você começar o jogo Destruindo Vamos ficando por aqui Um abração Vocês todos E até mais Tchau 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 Tchau